O que é que você diria se três jovens muito bem vestidos entrassem dentro de um coletivo conversando, batendo papo, como que estivessem indo para o cinema, ou indo para um grande shopping, ou indo para o centro da cidade, indo fazer compras, voltando para casa, indo para a faculdade? Você desconfiaria desses três jovens à primeira vista? O que é que você poderia imaginar? Que são estudantes, afinal de contas, são jovens muito bem vestidos, são estudantes, já saíram da aula, agora vão curtir um pouquinho. Que nada, na tarde desta terça-feira, na Avenida Sargento Hermínio, nas proximidades de um grande shopping que existe na Sargento Hermínio, um assalto foi anunciado dentro desse ônibus que nós estamos mostrando agora, que faz exatamente o ônibus número 35139 do consórcio Antônio Bezerra, é um ônibus que faz a rota 174, rota que leva e traz passageiros na linha Antônio Bezerra Unifor. Esses três jovens que entraram dentro desse ônibus muito bem vestidos eram assaltantes, dois deles menores, um maior de idade, um inclusive está usando tornozeleira eletrônica, não temos a informação se o maior de idade, um maior de idade ou algum dos menores de idade. Bem, nós estamos com uma das vítimas, agora vai conversar com a gente, claro, nós não vamos divulgar a imagem dela, ou seja, o rosto dessa senhora, muito menos vamos divulgar o nome também, mas ela estava dentro do ônibus e foi vítima. Como foi que aconteceu? Eles subiram no terminal juntamente com a gente, só que a gente não percebeu que eles estavam bem arrumados, bem aparentados, ninguém vai desconfiar, né? Chegando na Sérgio Intermin, eles anunciaram um assalto, o rapaz com a faca, botou no pescoço do rapaz e elas recolhendo, as duas moças recolhendo os nossos pertences. E no momento de distração deles eu coloquei o braço para fora e comecei a gritar por socorro, pessoal na rua. Então o pessoal viu e tinha um carro da polícia por perto, então foi muito rápido a ação da polícia. Então eles foram rendidos pela polícia dentro do coletivo? Isso, isso, dentro do coletivo. Eles eram muito violentos com os passageiros? O rapaz sim, que estava com a arma. Uma faca? Uma faca. E as moças? Elas só recolhendo, elas duas. Eu não vi muito a outra que se ela estava com a arma, mas tinha duas facas, né? Eles pediram para não olhar para trás também, né? E graças a Deus a gente está aqui, né? Como foi que você se sentiu naquele momento? Ai, eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Já tinha ouvido falar em assalto a ônibus? Já vi só o que a gente vê na TV, né? Mas nunca tinha passado por isso? Nunca, nunca. Como foi essa experiência? Ai, não sei nem te falar. A gente treme, mas graças a Deus a gente está aqui, né? Os dois maiores serão levados para a decape, a menor vai ficar detida aqui na delegacia da criança e do adolescente.